Quando você precisar Ou quando o pranto cair por algo que deu errado Seja na hora do amor ou num momento de dor Eu quero estar a teu lado Teu ombro amigo pra acalmar a dor Teu cobertor pra te aquecer A qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero estar junto a você Eu quero andar na mesma direção Te dar a mão se precisar Na hora em que você quiser amor O meu amor eu vou te dar Na hora em que você quiser amor O meu amor eu vou te dar E quando a noite cair Quando você for dormir Eu quero estar a teu lado Quando a janela se abrir Um novo dia surgir Eu quero estar a teu lado Quando explodir a paixão Ou sentir solidão De coração machucado Seja na hora do amor ou num momento de dor Eu quero estar a teu lado Teu ombro amigo pra acalmar a dor Teu cobertor pra te aquecer A qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero estar junto a você Eu quero andar na mesma direção Te dar a mão se precisar Na hora em que você quiser amor O meu amor eu vou te dar Na hora em que você quiser amor O meu amor eu vou te dar Na hora em que você quiser amor O meu amor eu vou te dar